Música 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 No 33 É aplicado o amarelo porque matou uma jogada de contra-ataque do Santa Cruz Agora é isso né, acertou em cheio Você viu a situação como essa, o engano era vermelho, amarelo é vermelho, direto Presque여ia muito a equipe do Internacional Compo room 530, fazer mal prejeito o que você gostar Ótica Central, a única que tem laboratório próprio Caruaru, Santa Cruz, Belo Jardim e Shopping Difusora